e fala pessoal beleza seja bem-vindo aí para mais um vídeo do canal Paulo Fagotto e hoje eu vou falar um pouco aqui do navegador Microsoft Edge eu vou abrir ele aqui ó abriu o navegador Edge vou mostrar aqui a versão que eu tô utilizando vou clicar aqui ó nesses três pontinhos aqui em cima aí aí eu vim aqui ó ajuda e comentários sobre o Microsoft Edge inclusive esse é o processo para você atualizar para sempre que você entra aqui ele começa a fazer uma atualização tô utilizando a versão mais atualizada na data que eu tô gravando esse vídeo né deixando bem claro aqui né a data que é no dia 9 de julho de 2024 e essa é a versão dele ó 126.0 enfim essa numeração aqui bom ele tá num tema escuro né um pouco cinza escuro mas tem como mudar aqui também em aparência então tem várias opções de personalização eu vou deixar aqui no Claro com o tema aparência geral né E aqui aqui embaixo é o tema com o tema mais não sei mais azulzinho é mas cinza claro né vou colocar um cinza claro para ficar muito Brancão então tem várias opções de personalização eu acho pessoal na minha opinião será que a minha opinião tá o Ed até mais rápido em algumas coisas do que o Google Chrome abertura dele para mim é rápida tá vendo vou abrir ele aqui é claro que o computador ajuda também né pessoal você tem que tomar uma maquininha legal navegador não vai fazer nada sozinho mas eu acho uma opinião minha pessoal que em alguns casos ele acaba sendo até mais rápido que o Google Chrome beleza bom eu gosto também dessa guia aqui ó quando eu clico aqui na guia nova guia eu vou abrir uma nova guia ele abre aqui por padrão né não configurei isso é padrão dele pelo que eu tô vendo aqui né que é o Microsoft Start é um portal de notícia muito bom aqui da Microsoft reúne as principais notícias inclusive você pode seguir categorias né eu clico aqui em seguindo eu acompanho aqui categorias de tecnologia tá vendo tá bem bacana você sempre se mantém atualizado eu uso Office 365 então também tá aqui logado na minha conta tudo certinho então que eu gosto também pessoal vou entrar aqui ó é o fato dele ser o o navegador do Windows né e a gente utilizar muito serviços do Windows então a vinculação dele com esses serviços também ajuda bastante principalmente eu que uso Microsoft 365 eu uso o programa de recompensas também da Microsoft que é quando você faz pesquisa aqui ó você vai ganhando pontos tá vendo essa medalhinha aqui ó então abre aqui no ed também Microsoft Rewards quando a gente faz pesquisa no Bing né então eu só eu acho bem muito bem bacana também a única coisa que eu não gosto para não dizer que não é nada perfeito aqui né é o Bing cara porque o sistema de pesquisa padrão aqui no navegador quando eu vou digitar carro ele vai pelo Microsoft Bing então eu não gosto eu vou pelo Google mas tem como mudar tá você tem como ir lá nas configurações e mudar o padrão de pesquisa aqui na na barra de endereço mas aí passa um tempo o seu próprio navegador volta a colocar o bing tá um pouquinho chato essa parte aí do Ed eu acho que tirando o Bing que eu não gosto muito gosto mais do Google né do mais o Ed ele dá super conta do recado agora para compensar né o fato também do Bing ser um pouquinho ruim você ganha pontos pesquisando no Bing né então carro na web comparativo ó tá vendo 1532 não sei se eu vou ganhar de vez em quando eu ganho né não sei se eu já ganhei minha cota de hoje mas eu vou ganhando pontos fazendo pesquisa no Bing né aí eu posso depois trocar por recompensas aqui na loja da Microsoft produtos cartão Inclusive eu tenho aqui ó cinco reais para resgatar aqui na Microsoft que é os pontos que eu tô acumulando usando aqui o Bing fazendo também o as tarefinhas que tem aqui no Microsoft e o art então ele tem bastante coisinha legal cara é um navegador rápido interligado aqui com o próprio Windows porque é o navegador nativo do Windows né interligado aqui com o programa de recompensas com Office 365 tá com a pesquisa aqui é claro que dá tudo que eu tô falando aí dá para fazer também no Google Chrome tá mas aqui já tá tudo interligado meio que automaticamente é bem mais fácil sem falar que ele já vem com Windows também você não precisa ir lá instalar o Google Chrome tá então em muitos dos casos pessoal não precisa de fato você instalar o Google Chrome tá a não ser eu vejo muita gente utilizar o Google Chrome só por causa da pesquisa do Google aqui mas é só você entrar aqui no Google.com e fazer a pesquisa por aqui ou você vai lá nas configurações do Edge e muda aqui também o padrão de pesquisa para o Google tá é claro como eu falei de vez em quando eu já fiz isso uma vez passou sei lá uma semaninha automaticamente navegador voltou aqui para o Google né para o Bing então acho que esse é um ponto negativo que eu não gosto muito do Bing mas em contrapartida também tem um programa de de recompensa de pesquisa que eu não sei se tem na marca do Google né pelo que eu uso não tem pode ser que tem alguma alguma coisa ali semelhante mais igual a do Microsoft Rewards que é bem fácil aqui bem legal eu não achei no Google Chrome tá então tem esse programa de recompensa ligado com o Bing é o navegador que tem uma velocidade muito boa é questão de extensão não é mais problema você tem aqui ó a a principais extensões que a gente tem no Google Chrome a gente também tem aí do no Ed também tá então antigamente isso era um ponto positivo para o Google né mas agora o Ed também tá praticamente igual nessa essa questão aí de extensão então é um navegador que na minha opinião é o meu preferido atualmente tá aqui no Windows 11 nada o impede de utilizar o corpo mas às vezes acontece pessoal de algum site específico já aconteceu não funcionar direito no Ed aí eu vou e pego o Google Chrome e vice-versa às vezes tem um site específico um site que eu usava lá não entrava muito bem no Chrome eu entrava no Ed então nada impede eu não sou fanboy né nada impede de eu ir lá daqui a pouco instalar o Google Chrome Opera GX tá mas por enquanto eu já formatei essa máquina e tem alguns dias não tive necessidade de colocar o Google Chrome porque o Microsoft Edge aí que já venho né já formatei já vem o Ed aqui já tá me atendendo super bem beleza um vídeo opinativo gostaria de saber a sua opinião também deixa aqui nos comentários Qual que é o seu navegador preferido se é o Ed se é o Chrome Opera GX o Brave coloca aí deixa a sua opinião vou ficando por aqui pessoal lembrando que eu vou deixar o link da minha planilha de controle financeiro mensal também se você quiser adquirir apenas 10 reais você paga no pics e recebe ela na hora no seu e-mail uma planilha que abre aí no Excel só você tem o Excel no seu computador tá 10 reais paga no pics recebe na hora no seu e-mail e você já dá uma força para o canal uma planilha super inteligente para você controlar o quanto que entra o quanto que sai para você mensalmente controlar o seu dinheiro Ok o link dela tá na descrição do vídeo e no comentário fixado vou ficando por aqui se inscreva no canal deixa o seu like um forte abraço falou